E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Vamos para a segunda fase da Playstation Celebration? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Vamos lá pessoal, já recebi a mensagem aqui no meu Playstation, notificações, ok, vamos lá, aqui hein, Playstation, Play Celebration, seu prêmio do segundo estágio hein, vamos lá, primeiro estágio já foi resgatado, vamos para o segundo, opa, confirmar, aí está o código, continuar, confirmar, show hein, nessa segunda fase, O Avatar, né, ok, continuar, opa, só que boy Avatar, eu falei uma palavra errada, ok, esse, Sakai Avatar, Sakai? Cadê seus estudos, você é maluco, é? Jin Sakai, acho que é isso, haha, outro é, Elido, Eli? Pelo amor de Deus, eu não consigo, então vamos lá, o terceiro é a Ellen do Last of Us, e Eloy do Horizon Zero Dawn, hein? Eu sou novo ainda para aprender, vamos lá, continuar a compra, confirmar, vamos lá ver se já subiu, voltar aqui, voltar, vamos lá, acho que eu coloco o perfil, né, no perfil? 3 pontinho, é, editar o perfil, vou editar o Avatar, vamos lá, que está disponível para mim, vou colocar o, Sock Boys, Sock Boys, eu acho que é Sock Boys, é isso mesmo, haha, Irineu! É isso aí pessoal, segunda fase do Play Celebration, foi 5 Avatars, né, pelo jeito não cumpriu a meta bônus, beleza, agora vamos para a terceira fase, né, vamos estar esperando aí o mais importante, que é o tema dinâmico, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreve no canal, hein, Santana R2, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena R2